Companhia Pena Dança! O amor não vem a ti, mas eu convido a doce voz, escuridão me dizendo que se acalha de mim, e estou só, tu és o ponto contrário, quem tu és, quem tu és, quem tu és, eu sou o amado por ti, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Tu podes dar, tu sabes, tudo o que eu preciso, tu és o ponto contrário, quem tu és, quem tu és, quem tu és, eu sou o amado por ti, quem eu sou, quem eu sou. Quem eu sou o amado por ti, quem eu sou o amado por ti, quem eu sou. Tu és o amado por ti, quem eu sou 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 o amado por ti Tu és perfeita em tudo o que faz Pra mim Amor, querendo é algo que eu não posso Explicável que não posso falar Me chama pra ir mais fundo Me chama pra ir além Me chama pra ir mais fundo em amor Amor, querendo é algo que eu não posso Quem tu és, quem tu és, quem tu és Eu já sou amado doce 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 Eu já sou amado doce